Música 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 Obrigado, Dufo. Vamos fazer a foto da saída. 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 Domingo de manhã foi o pedal, foi um sucesso. Foi, Tamiris? James também, o cheiro verde. Manter a tradição aí pra promover um pedal bem maior. Jorge campeão dos bichos na casa nordeste. Vamos fazer a foto da saída. Tira uma foto e vai encerrar. E pra encerrar nós vamos ver a categoria dos visitantes. Vamos começar pela categoria dos bichos na casa nordeste. Vamos começar pela categoria dos bichos na casa nordeste. Vamos começar pela categoria dos bichos na casa nordeste. Atravessa aqui do barredo. Só vem com vocês ali na mesa, tá bom? Só pegar os dados pra vocês, pegar o nome do telefone. É isso, Tiago. Pra gente fazer o pagamento depois feito pelo impenho, tá bom? Tchau, Tiago.